salve eu tenho um relato para contar sobre seu manuel eu não lembro bem o ano mas foi assim há nove anos atrás mais ou menos foi um domingo e vinha caravana de manhã e depois eu ia almoçar com a minha irmã bom saindo da caravana eu fui passei em casa e para ir para casa da minha irmã então quando sair de casa bom eu estou atrasado vou pegar um táxi aí peguei um táxi tava com muita coisa para levar para cada minha irmã e tal e entrando no táxi eu falei para o senhor que estava no táxi só olha eu preciso eu quero ir para maris e barros a flam pois não muito sério tal bom já durante a viagem eu fui percebendo que o senhor que estava dirigindo o táxi era muito parecido com seu manuel aí comecei a prestar atenção aí quando eu fui olhando assim bem então falei gente esse é o senhor manuel aí eu fui perceber que o senhor manuel estava ali no táxi dirigindo o táxi eu falei gente não é possível aí quando eu fui não eu tenho que ver o nome desse taxista e por coincidência ou não gente o nome do taxista era seu manuel também bom eu sei que do trajeto daqui da tijuca daqui da praça da pracinha até a marise barros eu fui fui tomada por uma foi uma emoção tão grande porque primeiro que eu não conseguia falar eu não conseguia falar fazer nada eu fiquei muda porque gente eu tive a certeza que seu manuel estava no táxi quando quando a gente chegou no nosso destino que esse senhor teve que se teve que saltar para eu saltar né do táxi quando ele saltou gente o senhor era o senhor não é o mesmo era um homem enorme né eu paguei a ele e ele foi embora então gente eu tive a alegria a emoção de ver de ver o senhor manuel aqui ele me acompanhou até a casa da minha irmã foi muito lindo eu assim não tive não tenho palavras para agradecer esse relato porque foi uma coisa muito bonita eu fiquei sem voz eu fiquei sem ação mas foi uma sensação muito linda inesquecível meu nome é cristina albuquerque eu sou da caravana de tijuca rio de janeiro salve então